Deixa o like em 8 segundos pra desbloquear totalmente de graça e a skin do Travis Scott. Quer concorrer a skins e pá de batalha totalmente de graça? É simples e rápido. Basta ser inscrito aqui do canal e o mais importante é apoiar na loja de itens com o código CASTOR. E postar uma foto lá no meu Instagram e mostrar que está me apoiando. E assim que postar me marque, meu Instagram é arroba castorzão. E também não esquece de comentar muito seu link aqui nos comentários. Quanto mais comentar, mais chances tem de ganhar. E como eu tinha dito no vídeo de ontem, vai ter um evento aí totalmente aí público pra todo mundo poder assistir. Que é o evento do show do Travis Scott, um rapper muito, muito famoso. Se você tiver alguma curiosidade pra saber como vai ser esse show, o card tá aqui na tela. Então você clica lá e assiste o vídeo. De qualquer forma, galera, o palco já está sendo construído. Já foram vazadas algumas imagens, algumas máquinas lá pra construir este palco. Já foram carregar algumas coisas. E o palco já está sendo montado próximo a Litoral Límpido. Onde vai ocorrer o show ao vivo do Travis Scott. E referente a isso também, o Farimonki, que é um linker muito, muito famoso lá na gringa. Postou um tweet aí falando sobre o seguinte. O novo arquivo relacionado ao evento foi descriptografado às duas da manhã de hoje. Não parece muito até você examinar as estatísticas da classe para as malhas que mencionam os alto-falantes do concerto e o palco do concerto. Basicamente referente a isso, tipo uma descrição ali, alto-falantes e ao palco dentro dos arquivos do jogo. Mas ainda tem um arquivo criptografado com tamanho de 214 KB. Ou seja, tem mais algum arquivo ali escondido dentro dos arquivos do jogo. E outra coisa, galera, bem da hora, que foi bem interessante, é que o Patriota foi o primeiro brasileiro aí a receber totalmente uma dança nova chamada aí Gesto do Dinâmico. Eu acho que é assim o nome, se não me falhar a memória. E pra quem não sabe, o Patriota é um dos criadores de conteúdo mais famosos aqui do Brasil. E na minha opinião, o Patriota é um dos melhores criadores de conteúdo de Fortnite hoje atualmente dentro da comunidade de Fortnite dos criadores de conteúdo. Então se você não conhece o Patriota, que eu acho bem difícil, dá uma olhada aí, digita Patriota no Google que você vai estar encontrando. Ele é amigo do Alanzó, que eu acho que o Alanzó que vocês conhecem. Então dá uma olhada lá no canal dele, que é um dos melhores criadores de conteúdo na minha opinião. E ele ganhou uma dança daí com o Sirius, bem da hora, foi bem interessante. E hoje na loja, de hoje às 9 da noite, vai estar saindo aí a dança dele na loja de dinens pra todo mundo comprar. Se não me engano vai custar 500 V-Bucks. Então se você tiver V-Bucks, compre aí pra poder apoiar o Brasil em questão aí. Mostrando que os streamers brasileiros, no caso os criadores de conteúdo brasileiro, também merecem atenção da Icon Series e da Epic Games. As skins na sala do Midas, eu até trouxe um vídeo aí falando sobre as skins de ouro que a gente vai estar recebendo aí dentro do Fortnite. Um bundle novo. Se você ainda não assistiu, o card tá aqui na tela. Dá uma olhada lá, tá bem interessante aí do jeito que eu falei. E eu falando sobre algumas coisas aí, algumas skins que vai estar chegando no bundle. E bem, essas skins aí, se você olhar lá na sala do Midas, as skins tem umas posições bem curiosas. Que se você não deve ter notado de certa forma. E galera, a Lince, do lado esquerdo aí, a gente consegue ver. Tem uma pose de um pé grande, de um gorila. Bem diferente, né? Parece que ela tá caminhando ali. Principalmente se eu vou te mostrar essa imagem aí. Dá pra você entender, dá pra ver a semelhança aí entre as duas. Mas tá, isso daí pode ser coincidência. Mas o que não é coincidência, se você olhar no caso, o anjo tem uma posição muito, muito curiosa. Dá uma olhada aí no anjo. Tá, não consegue ver nenhuma, não consegue lembrar de ninguém. Tá, agora você olha aí a skin do Peixoto. Sim, sim, sim. É muito semelhante e parece que não tem nenhuma ligação, mas ela faz a pose do Peixoto. E é bem interessante ver isso daí acontecendo dentro do Fortnite. E é um detalhe que muito, muito pouca gente... Muito pouca gente? Bem pouca gente deve ter notado aí dentro do Fortnite. Principalmente agora na sala do Midas, que chegou recentemente pra dentro do jogo. E outra coisa bem da hora, bem diferente. É que hoje, dia 19 do 4, completam-se mil dias de existência o Fortnite. Sim, o Fortnite já tem mil dias de existência desde sua criação do Battle Royale. Eu vi essa informação no Reddit, eu nem tinha reparado. Acho que ninguém conta mil dias, mas tá aí. Mil dias de Fortnite. Isso daí eu não sabia e parabéns Fortnite por completar seus mil dias e ainda continuar no em alta. E bem galera, a comunidade conseguiu e ganhamos o envelopamento totalmente de graça. Provavelmente você tá assim, uai Castro, eu não recebi nada. Calma, na próxima atualização aí, todas as contas criadas em Fortnite até hoje vai tá recebendo aí totalmente de graça. O envelopamento, Triângulos de Fogo, eu até trouxe um vídeo falando sobre isso. Mas basicamente é um programinha que você baixava, né? Um aplicativo que a Epic Games fez essa parceria, que era de perguntas e respostas. Pra poder promover a quarentena. Basicamente é o seguinte, era uma ligação normal, quando você liga no WhatsApp com o rosto. Então ficava as duas telinhas, né? Sua e do seu amigo. E no meio aparecia uma pergunta. E aparecia no seu rosto ali as respostas. Você clicava, era só um show de perguntas e respostas que você brincava com o seu amigo. Quem fizesse mais pontos ganhava e quem fizesse menos, obviamente, perdia. E basicamente foi assim, a Epic Games fez parceria e começou a lançar umas perguntas de Fortnite dentro desse programinha, desse aplicativo. E quando a comunidade acertasse 20 milhões de perguntas, a gente estaria ganhando totalmente de graça o envelopamento aí com a ajuda da comunidade. Você não precisava jogar, não precisava fazer nada. Só esperar. E realmente, a comunidade conseguiu aí acertar 20 milhões de perguntas. É muita, muita coisa. E conseguimos. Agora na próxima atualização, que se não me engano é terça-feira, a gente vai estar recebendo aí totalmente de graça o envelopamento na nossa conta. Eu fiquei bem de cara, porque fazia um tempinho que a Epic Games não fazia isso. A última vez que ela fez isso, faz muito, muito tempo que foi lá no dia dos namorados. Quem usasse o código de apoiador, ganhava totalmente de graça aí um envelopamento. E agora a gente fez isso, que era só para responder umas perguntas e a gente conseguiu aí totalmente de graça um envelopamento triângulo de fogo. Uma outra coisa também, galera, que vocês têm que saber, é que o Travis Scott vai funcionar como o Marshmallow, no show do Marshmallow. Bem basicamente, o show vai ocorrer ali durante 10 minutos. E eu recomendo que você entre mais cedo para poder conseguir assistir o show. Castor, eu não vou poder estar no dia, não vou poder estar online no dia, mas eu vou estar com o YouTube aberto ou coisa assim. Galera, eu vou estar fazendo uma live totalmente exclusiva aí para vocês que querem assistir o evento do Travis Scott. No caso, o show do Travis Scott aí, em primeira mão, aqui. E depois que a gente mostrar o show, a gente vai para o modo replay, reassistir totalmente aí o nosso querido Travis Scott no seu show dentro do Fortnite. Eu estou bem ansioso para saber como é que vai ser. Então cola aqui no canal, no dia do evento. Eu vou estar falando certinho, porque a gente não tem certeza ainda, mas provavelmente vai ser em algum sábado, até dia 23 de maio, beleza? Mas acho que vai ser aí, ou sábado agora, ou sábado que vem. Então acho que não vai passar muito disso não, mas vai ser sábado, porque todos os eventos aí que a gente teve de shows foi no sábado. Também, todos os eventos em geral foi no sábado ou no domingo, mas eu acho que foram todos sábados, se eu não me engano. Foram todos sábados sim, porque normalmente é o dia que todo mundo está em casa e consegue assistir o evento normalmente. E bora ver, SEPC Games vai conseguir bater um recorde de players simultaneamente aí para assistir o show do Travis Scott. Principalmente porque no show do Marshmallow, a gente conseguiu aí juntar mais de 10 milhões de players simultaneamente para assistir esse show aí do Marshmallow em fevereiro do ano passado. Eu estou bem ansioso para saber como é que vai ser o show, quanta quantidade de luzes que vai ser, se vai ter alguma quebração, né? Alguma coisa destruída, até o litoral olímpico sendo destruído, não sei. Eu acho que não, acho que é muita loucura minha. Aquele planetinha, no caso, aquela bola gigante no céu está descendo, aquela bola roxa gigante no céu está descendo para dentro do Fortnite. Eu estou bem curioso para saber o que vai acontecer. Então, assim que sair a informação aí do dia que for o evento do Travis Scott, eu vou estar postando aqui na comunidade o dia certinho, a hora que eu vou estar abrindo a live. Tudo bonitinho aí para todo mundo saber que horas que eu vou abrir a live, para vocês virem aqui no canal e assistirem de boinha a live comigo. E no caso, o show. Depois que eu mostrar o show, eu vou mandar um replay para ver tudo com detalhes. Então, não esquece de ativar o sininho aí, se inscrever no canal, deixar aquele like que me ajuda demais. E outra coisa, outro detalhe também, é que o Travis Scott aí vai ser pago, obviamente a skin dele vai ser paga, mas pode ser que a gente ganhe ela totalmente de graça. Como assim, Castor? Eu acho bem difícil, mas pode acontecer, porque a Epic Games aí está concorrendo com um jogo muito gigante, chamado Valorant. É um jogo aí que está crescendo cada dia mais aí na comunidade. Já naquela que é dia mais ainda, é um jogo bem falado hoje em dia, principalmente porque ele está querendo, ele tem a ganância de pegar todos os players de competitivo aí do mundo. Porque ele está promovendo em questão de roda em tudo. Todo PC vai rodar. Então, vai ter as configurações mínimas dele, literalmente configurações mínimas. O computador não precisa ser forte para rodar ele. Então, a Epic Games tem que tomar cuidado e ficar de olho, porque vai roubar a player de Fortnite sim. Então, a gente tem que ficar de olho aí no que vai acontecer. E a Epic Games pode estar soltando a skin do Travis Scott totalmente de graça para a gente conseguir comprar ela. Ou no caso, fazer uns desafios e desbloquear. Porém, a gente provavelmente não vai acontecer isso. A skin eu acho que é bem difícil deles dar. Mas vai ter vários e vários desafios para a gente desbloquear com a careta, mochila ou até mesmo danças aí. Travis Scott, como aconteceu com o Marshmallow. Vamos ver como é que vai acontecer isso. Provavelmente vai ser semana que vem que vai estar acontecendo o evento. Então, bora até ir esperando aí para saber tudo o que vai acontecer dentro do Fortnite. E galera, de qualquer forma é isso. Não esquece de apoiar aqui na loja de itens usando o código CASTOR. Manda uma foto lá no meu Instagram e segue no Twitter. E também não esquece de estar se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho das notificações e deixando aquele like. Muito obrigado, galera. Até mais e valeu!